Eu não esqueço da primeira vez que eu te vi Mulhei em seus olhos e uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim e o meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina, a mulher mais linda que Deus me mandou Agora sonho de um dia contigo casar E no castelo de amor vou com você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado num reino encantado com você, princesa Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Nos seus braços ser o mais feliz dos homens Um avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Uma viagem de amor que não vai terminar Agora sonho de um dia contigo casar E no castelo de amor vou com você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado num reino encantado com você, princesa Eu quero te dar o seu príncipe apaixonado Eu quero te dar o seu príncipe apaixonado Eu quero te dar o seu príncipe apaixonado Pra felicidade juntos viajar Uma viagem de amor que não vai terminar Uma viagem de amor que não vai terminar Eu quero te dar o seu príncipe apaixonado Eu recordo os momentos felizes que a gente viveu Pensando que existia amor entre nós Você nunca soube o que é sofrer Você nunca teve um amor Por isso me deixou assim Sozinho 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 Você nunca soube o que é sofrer Você nunca soube o que é sofrer Você nunca soube o que é sofrer Por isso me deixou assim Sozinho 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 Olha amor Eu não posso mais Se larga CDS Gravando com exclusividade E acertando sozinho Com este facinho imenso No coração Quem olha nos meus olhos Vai sentir o desprezo do amor Vai sentir muita emoção No coração Eu sei que são coisas da vida Eu sei que são coisas da vida E a gente tem que suportar Mas é tão difícil pra mim Vou chorar Você nunca soube o que é sofrer Você nunca teve um amor Por isso me deixou assim Sozinho 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 Você nunca soube o que é sofrer Você nunca teve um amor Por isso me deixou assim Sozinho 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 Você nunca soube o que é sofrer Você nunca teve um amor Por isso me deixou assim Sozinho 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 Você nunca soube o que é sofrer Você nunca soube o que é sofrer Você nunca teve um amor Por isso me deixou assim Sozinho 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 Eu não sei por que estou sorrindo Sozinho Só sei que quando você chega Eu fico assim Muito feliz E isso Isso é todo o tempo que eu penso em ti A felicidade existe Eu Eu estou aqui Sorrindo pra você Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito Aperta o coração no peito E ele responde Vem amor Vem me ver Que eu espero por você Cilar dos CDs Gravando com exclusividade Não me deixe assim por muito tempo Porque sei que a saudade é tanta E pode me matar Posso morrer de amor Sei Seu pai não quer você amando Mas conte logo a ele o que está se passando Nós dois nos amamos Esta distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito Aperta o coração no peito E ele responde Vem amor Vem me ver Estou morrendo por você Esta distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito Aperta o coração no peito E ele responde Vem amor Vem amor Vem me ver Estou morrendo por você Não sei se estou chorando Só sei que quando você chega Eu fico assim Muito feliz Muito feliz Isso é todo o tempo que eu pensei A felicidade existe e eu Eu estou aqui Sorrindo pra você Aperta o coração no peito 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 Deixe-me renascer, viver e crescer, e morrer em paz A nossa estrada era tão larga, já não existe mais Você era a vida, a esposa e amiga da minha namorada Você era na cama, minha prenda e dama, antes daquela carta Que você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu Que você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu Dizia tal carta, que você não me amava, e tinha que partir E embora com outro, e eu morrendo aos poucos, para você não ir Perdi toda a calma, procurei em minha alma, algo para lhe esquecer Fiquei na loucura, andei noites escuras, procurando por você Mas foi tudo em vão, e o meu coração, sofrendo por você Mas foi tudo em vão, e o meu coração, sofrendo por você Já faz alguns anos, e talvez por engano, você quer voltar Não tens meu perdão, mas o meu coração, pede pra você Não vou resistir, não quero insistir Mas tenho que esquecer Esqueça o meu drama, volte a nossa cama E venha me aquecer Que não vá mais embora Se você for alguém, chora E esse alguém sou eu Que não vá mais embora Se você for alguém, chora E esse alguém sou eu Que não vá mais embora Se você for alguém, chora E esse alguém sou eu Que não vá mais embora, se você for alguém chora E esse alguém sou eu Celular do CDS, gravando com exclusividade Hoje parei pra pensar Naquela que tanto amei E alguém me viu chorar Pois muito triste eu fiquei Nunca me faltou carinho Quando a gente começou Hoje vivo tão sozinho Porque ela me deixou Quando é livre Eu também gostei de alguém que me deixou Hoje eu vivo nos bares bebendo Afogando as mágoas deste amor O porquê que acabou Isso eu não sei Mas agora eu quero beber Pra esquecer quem eu tanto amei Volta pra mim, estou aqui Sozinho não vou aguentar Todo dia eu lembro do teu jeito Do teu rosto lindo a me provocar Eu não posso mais viver sozinho Sem o seu carinho Eu já sofri demais Eu não posso nem imaginar Se você tiver com outro rapaz Por isso traga mais cerveja Pra fogar as mágoas do meu coração Se eu exagerar Se eu me embriagar Por favor me deixa aqui no chão Hoje parei pra pensar Naquela que tanto amei E alguém me viu chorar Pois muito triste eu fiquei Nunca me faltou carinho Quando a gente começou Hoje vivo tão sozinho Porque ela me deixou Quando é livre Eu também gostei Eu também gostei Eu também gostei de alguém Que me deixou Hoje eu vivo nos bares bebendo Afogando as mágoas deste amor O porquê que acabou Isso eu não sei Mas agora eu quero beber Pra esquecer Quem eu tanto amei Volta pra mim Estou afim Sozinho não vou aguentar Todo dia eu lembro do teu jeito Do teu rosto lindo a me provocar Eu não posso mais viver sozinho Sem o seu carinho Eu já sofri demais Eu não posso nem imaginar Se você tiver com outro rapaz Por isso se traga mais cerveja Pra afogar as mágoas do meu coração Se eu exagerar Se eu me embriagar Por favor me deixe aqui no chão Se eu me embriagar Zilá DCT Gravando com exclusividade Essa é pra lembrar O meu passado E passado de muitos Quem passou na minha estrada Não vai esquecer Quem entrou na minha casa Amou pra valer Quem bebeu da minha água Matou sua sede Deu um cochino gostoso E acordou com meus beijos Quem já me disse Adeus não esquece O abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou E levou no meu coração Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Música 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 Quem já me disse E adeus Não esquece o abrigo Música Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Música Quem um dia me amou E levou o meu coração Música Sei que um dia me amou Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Música Quem já me disse Adeus Não esquece O abrigo Música Aposto que sente Saudade Quando sonha comigo Música Quem um dia me amou Quem um dia me amou E levou o meu coração Música Sei que um dia vai voltar E me tirar desta solidão Música Estou sozinho O coração partido Música Ainda sinto a dor Daquele adeus Música Me vejo Me vejo como um pássaro Ferido Sentindo a falta Dos carinhos teus Música Eu que sonhava Ter a vida Cor de rosa Música Pensava ter o mundo inteiro Sempre em minhas mãos Hoje a vida Me parece Tão misteriosa Música Porque o teu amor Me falta No meu coração Música Nesta vida Tudo tem um preço Música Perder você Foi caro E eu paguei Música Não sei dizer Se é isso Que eu mereço Música Mas sei que foi você Quem mais amei Música Eu que sonhava Ter a vida Cor de rosa Música Pensava ter o mundo inteiro Sempre em minhas mãos Música Hoje a vida Hoje a vida Me parece Tão misteriosa Música Porque o teu amor Me falta No meu coração Música Eu que sonhava Ter a vida Cor de rosa Música Pensava ter o mundo inteiro Sempre em minhas mãos Música Hoje a vida Hoje a vida Me parece Tão misteriosa Música Porque o teu amor Me falta No meu coração Música Porque o teu amor Me falta No meu coração Música Porque o teu amor Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos E pra você Fazer serenata Nas madrugadas vazias De sereno Meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua descia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo E poesia sem dor de outrora O tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata Zilar do CBS Gravando com exclusividade Quero Te dizer baixinho Com todo carinho O que eu sinto por ti Espero Uma chance sua Nessa noite de lua Ter você aqui E quando essa chance chegar Eu vou me apossar No seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando essa chance E quando essa chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Eu vou me apossar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos Eu vou me apossar 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 A multidão não queria parar Eu vou me apossar Eu vou me apossar Eu vou me apossar Eu preciso ter você aqui E seus cabelos E seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Se larga o CDS Gravando com exclusividade Essa é especial a Jéssica Eu te adoro, Jéssica Vi seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Vi seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Eu me apossar A multidão não queria parar A multidão não queria parar Essa eu dedico de todo o coração A todas mamães de todo o Brasil Especialmente a minha mãezinha Que eu a amo de coração Coisas que a gente não vai conseguir Mas esquecer Nossos momentos O nosso tempo Como era lindo o nosso amor Nossa casinha lá no alto da montanha O nosso amor Era cheio de paixão Mas hoje vejo tudo, tudo acabado Você pra um lado E eu em outra direção E esta saudade Apertando no meu peito Não vejo jeito De ainda ser feliz assim Apertando no meu peito Que a gente não vai conseguir Mas esquecer Mas esquecer Nossos momentos O nosso tempo Como era lindo o nosso amor Nossa casinha lá no alto da montanha O nosso amor De ainda ser feliz assim E esta saudade Apertando no meu peito Não vejo jeito De ainda ser feliz assim Apertando no meu peito Apertando no meu peito Zilar das CDs Gravando com exclusividade Você é a minha vida Não consigo te esquecer Os meus olhos estão tristes Penso até que vou morrer Por que você age assim Querendo me ver sofrer Depois que perdi você Jamais tive outro alguém Minha madrugada fria Os meus braços sem ninguém Onde andarás agora? Pois não quero te perder Quero te abraçar bem forte Dizer que ainda te amo Esses dias sem você Parecem ter sido um ano Vem pra me fazer feliz Me tirar desse abadono Sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono Sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono, não Sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono Sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono Gilar do C10, sucessos e lançamentos só tocam aqui Cuida de mim, preciso de alguém Que cuida de mim Estou cansado de viver assim Estou só, muito só Tão só Vem que eu preciso Você vem perto É o que preciso Traz seu calor E o seu sorriso e seu amor Doce amor Amor Lembranças trazem saudades A solidão traz o tédio Seu sorriso Seu amor É o meu remédio Sua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção Emoção Muito amor Na sua voz Na sua voz Lembranças trazem saudades Lembranças trazem saudades Sua presença trazem saudades Sua presença alivia Que cuida de mim Que cuida de mim Zilato O que passou Não volta nunca mais Pobre de mim Pobre de mim Que tenho que esquecer Eu vou partir Não vou olhar pra trás Pois se eu ficar aqui Eu não vou conseguir Viver em paz Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar Meu pranto Se eu te amo tanto Zilar do CD Gravando com exclusividade O que passou Não volta nunca mais Pobre de mim Que tenho que esquecer Eu vou partir Não vou olhar pra trás Pois se eu ficar aqui Eu não vou conseguir Viver em paz Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar Meu pranto Se eu te amo tanto Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar Como é que eu vou secar Se eu te amo tanto Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar Como é que eu vou secar Se eu te amo tanto E não vou te esquecer E não vou te esquecer E não vou te esquecer Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí